O que você tem que levar da FISP para o seu inventário? Composição do produto. O item 3 tem que ir para lá. Tem que ir para lá sem sombra de dúvida. Na hora de montar o seu inventário de produtos químicos, o item 3 é mandatório estar lá. Sem sombra de dúvidas, você tem que contar com isso. Depois, o que você tem que buscar nele também? O item 2, o item de perigos e riscos. Por quê? Não sei se você conhece, existe uma metodologia de avaliação de riscos qualitativas que é o control bending, ou controle de bandas. Com base nas informações de perigos e riscos que estão ali no item 2 de uma FISP e outros dados de processo e da substância, você consegue estimar medidas de controle para as exposições dos agentes químicos sem precisar fazer uma medição. Essa é uma etapa prévia, uma etapa de controle que você pode fazer para situações em que você ainda não coletou sua amostra. e você já atua de forma a saber quais são os produtos químicos e quais são as medidas de controle que você tem que implementar para que aquele produto químico, da forma que ele é utilizado, da quantidade que ele é utilizado, esse trabalhador não venha a ter um dano em sua saúde. Então, isso é muito interessante você ter em mente quando você for usar. Então, o item 2 e o item 3 você tem que levar para o seu inventário para que você possa, por exemplo, utilizar o control bending em uma forma de prevenção de saúde desses trabalhadores. Ficou claro até aqui? Então, essas são algumas informações importantes. Outro dos pontos importantes que você tem que levar da FISP na hora de ajudar você a reconhecer os agentes químicos é o item 9, as propriedades toxicológicas desses agentes. As propriedades toxicológicas, as propriedades fisico-químicas, desculpe. O item 9 é muito importante para ajudar a reconhecer os físicos químicos. Por quê? Lá você vai ter informações como, por exemplo, a volatilidade de uma substância química. Com base na volatilidade, que é a pressão de vapor dessa substância, com base no ponto de ebulição dessa substância, você vai conseguir dimensionar se naquela temperatura de manuseio, naquela temperatura de operação e uso daquela substância, ela pode gerar uma evaporação que vai gerar uma exposição significativa. A temperatura influencia muito, por exemplo, em solventes na hora de a gente determinar se ele pode ou não pode gerar uma exposição significativa. Então, a gente tem que olhar o item 9 para pegar pressão de vapor, dados fisico-químicos da substância, temperatura de ebulição, para a gente saber se naquelas temperaturas que a gente tem, naquelas temperaturas que a gente está usando, a gente pode ter uma exposição significativa. E isso, quem tem uma clareza, um domínio dos agentes químicos, consegue levar isso para o inventário, consegue levar isso para a sua análise de riscos, para a sua análise preliminar de riscos, com clareza, e consegue matar essas informações facilmente. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então, quando eu estou utilizando com a FISP, eu estou utilizando principalmente os dados do item 2, 3 e 9 para reconhecer riscos. E aí você tem que fazer uso de ferramentas, como, por exemplo, inventário de produtos químicos, análise preliminar de riscos, análise método VHR, para você buscar essas informações, e reconhecer os riscos no ambiente de trabalho. E o Fabrício, que é nosso aluno aqui do método da Galafácio, agentes químicos, mandou uma pergunta muito boa, Fabrício. E quando não apresentar a pressão de vapor no item 9? Não se preocupe, a pressão de vapor é individualizada. Deixa eu mostrar um negócio para vocês que está aqui. O que você tem que fazer? Um exemplo de uma análise de risco com base no método VHR para uma mistura, tá? Vocês estão vendo eu falar método da Galafácio? Esse é o meu treinamento aqui para ajudar vocês a dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional. A gente tem toda a metodologia, são mais de 60 horas de aulas aqui. A gente tem cada uma das fases que vocês vão passando. Fase marrom, Fabrício, você vai estar chegando daqui a pouco aqui no modo de reconhecimento de riscos. Óbvio, você vê, tem mais de 12 horas de aulas só esse módulo aqui, ó. Fabrício, essa aula aqui que é muito importante para você ter em mente. VHR para misturas e você vai baixar essa planilha aqui, ó. Vai te ajudar a fazer uma análise. Eu vou mostrando na prática aqui como que eu peguei informações da FISP para fazer uma avaliação de riscos. Olha só. Olha só como que vocês vão fazer isso. Espero que vocês estejam vendo aí. Então, essa aqui é a aula que está lá. Vocês vão ver, é usando a análise de preliminares de riscos na prática. Então, eu peguei todos os produtos que estão lá na nossa FISP. Então, eu peguei aqui. Peguei a concentração percentual em massa deles. Olha só. Peguei o limite de exposição ocupacional também deles. A massa molecular e a pressão de vapor. Aonde que eu consigo pressão de vapor? Vários bancos de dados no geral. Eu uso principalmente o IGESTS, tá? Então, Fabrício, você vai olhar aqui e ver, olha, nessas concentrações desses produtos aqui, como que eu vou fazer minha análise de riscos? É o seguinte. Com base naquela metodologia do VHR, eu vejo aqui, olha, para o tolueno, que eu tenho uma concentração de 40% no meu produto, eu preciso de uma boa ventilação geral que vai me dar entre 6 e 12 trocas de ar. Para o etanol, eu preciso de uma ventilação de 3 a 6 trocas de ar. para os chilenos também, para todos os demais agentes que estão aqui nas concentrações, uma ventilação geral é o que eu preciso para ter uma exposição ok. E aí, o que acontece? Quando eu venho aqui, eu falo assim, qual que é o tipo de ventilação observado no ambiente? Então, olha só. Aí, aqui, eu vou selecionar com base no método VHR. Ah, eu tenho uma ventilação geral de 3 a 6 trocas de ar. Se eu tenho uma ventilação que é a pior do que é a requerida para o agente, eu provavelmente tenho uma categoria 4 de exposição, que é uma exposição acima do limite de exposição ocupacional. Que aí não dá. E se eu tiver uma igual? Eu tenho uma categoria 2. Ops, espera aí. E se eu tiver uma categoria igual ao ambiente? Eu tenho, provavelmente, uma categoria 2. Que aí eu tenho uma exposição que está entre 10% e 50% do limite, provavelmente. Entendeu? Então, você vai ver aqui e vai te dar a ideia de qual o sistema de exaustão que você vai ter necessário no ambiente para você fazer essa análise de riscos. E aí, se você chegasse lá, eu tenho uma ventilação com exaustão local, que provavelmente é o seu caso... Não posso minimizar, não. Que é provavelmente o seu caso aí nas... Nas... Nas negócios de pintura, né? Cabinho de pintura que você tem. O V. Provavelmente você deve ter uma exaustão local. Então, na hora que você chegar aqui, você vai colocar e vai dizer Ops, se eu tenho exaustão local para esse agente nessa composição, Poxa, então eu provavelmente eu tenho uma exposição que é desprezível, que está pequena, abaixo do limite de exposição ocupacional. Isso tudo com base em informações que eu obtive em uma FISP, que busquei as informações da FISP e do ambiente. E nisso eu começo a tomar as minhas decisões. Isso aqui eu levo para dentro de uma análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. que depois eu vou ver como, por exemplo, a toxicidade do agente, a severidade das exposições, tomar uma decisão sobre as exposições. Então, isso daqui são processos que fazem parte do meu dia a dia de tomar a decisão. São planilhas que eu uso, por exemplo, para vocês, lá dentro do método legal fácil, vocês tomarem a decisão. Busquem as informações, a concentração influi, qual que é o limite de exposição ocupacional. E aí você consegue tomar decisões sobre as exposições, inclusive em misturas de solventes. Todos os solventes que estão aqui, eles nos dão ideias de como é essa exposição e como ela pode ser significativa. Ficou claro aí? E aí E aí